Olá, está começando o Jornal da Câmara. Até quinta-feira, dia 9, estão abertas as inscrições para os cursos do Programa de Inclusão Digital da Prefeitura. Informática básica, avançada e robótica fazem parte das aulas que serão oferecidas gratuitamente em diversos bairros da cidade em dois períodos, pela manhã e à tarde. Os interessados devem comparecer pessoalmente a um dos telecentros e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Para conferir a lista completa com os endereços dos telecentros, acesse o site da Prefeitura. E agora vamos aos destaques desta edição. Projeto de lei proíbe o fornecimento de produtos de plástico em bares e restaurantes. Número de acidentes cai no período de festas na comparação com o ano anterior. Projeto Circula Livros da Câmara é opção de leitura nas férias. É o que você acompanha a partir de agora. Além dos canudinhos plásticos que foram proibidos no estado de São Paulo, o fornecimento de copos, talheres e outros descartáveis também pode ser proibido nos restaurantes de Guarulhos. A medida está prevista em um projeto de lei apresentado na Câmara que aguarda análise das comissões permanentes. Para saber mais detalhes sobre esse projeto que proíbe o fornecimento de materiais de plásticos em determinados estabelecimentos comerciais, nós estamos com o vereador, autor do projeto, João D'Arche Ribamar Sack, do Podemos. O vereador, a gente sabe que aqui no estado de São Paulo o canudinho de plástico já foi proibido em âmbito estadual e agora o senhor apresenta esse projeto que amplia isso para outros materiais que são fornecidos normalmente em restaurantes, bares. Explica para a gente como o senhor decidiu apresentar esse projeto aqui na casa. Bom, hoje existe, como você bem falou, uma lei estadual prevendo a restrição do uso de canudos plásticos. Nós já apresentamos também um projeto, antes mesmo de ser aprovado no estado, tramita pela casa um projeto de nossa autoria sobre a restrição do uso do canudinho plástico também. Esse projeto, essa novidade desse novo projeto é ampliar, na verdade, a restrição de usos de materiais plásticos. Na verdade, o que nós queremos é estabelecer um novo pensamento e uma mudança de costume por parte do cidadão na questão do uso de materiais plásticos. O plástico, a gente sabe o quanto ele acaba atrapalhando, na verdade, estragando o nosso meio ambiente. O que nós queremos realmente é uma atenção maior na preservação do nosso meio ambiente. Por isso, essa lei municipal, que tramita pela casa, que prevê essa restrição ao uso de materiais plásticos na nossa cidade. E além de hotéis, restaurantes, bares, o projeto também prevê uma sessão especial de festas infantis, onde é muito comum o uso de copos de plástico, facas de plástico, também eventos, casas noturnas. O senhor, inclusive, no projeto, sugere que sejam usados outros materiais. Também não sejam perigosos para as crianças, mas são materiais reutilizáveis. Como eu falei, é uma mudança de hábito de costume. É claro que no começo, eu até entendo que vai ser um pouco conturbado, mas é uma questão de adaptação. Existem outros materiais que o ser humano consegue usar em substituição ao plástico, como o papel ou mesmo até qualquer material que seja reciclável. É essa a questão, uma conscientização por parte desses materiais que poluem o nosso ambiente. É essa que é a ideia. E veja, até antes, antes mesmo da lei entrar em vigor, isso que é bacana, só de começar essa discussão toda quanto à restrição dos canudos, por exemplo, eu frequento alguns locais que antes se utilizavam de canudos plásticos e fico muito feliz quando vejo, por exemplo, um canudo reciclável, de material reciclável. É muito bacana isso. Como eu falei, é uma mudança de hábito de costume que, com certeza, vai melhorar demais o nosso meio ambiente e é esse que é o nosso objetivo. E no caso de quem desrespeitado, o projeto prevê também multas. Ah, mas é lógico, né? Infelizmente, nós temos que ser bem rígidos nessa questão. A gente costuma dizer, até uma brincadeira, mas a parte mais sensível do corpo humano é o nosso bolso. Se você não tiver uma lei que preveja uma penalização dura, até em pecúnia, com certeza existirão maneiras de burlar aquela lei e não respeitar o que prevê a legislação. Então, infelizmente, é essa a maneira. Então, nós temos que ser rígidos de maneira que a lei seja respeitada efetivamente. E quanto à aprovação aqui em plenário, o senhor está otimista? Porque, como o senhor mesmo disse, é uma mudança de cultura que deve trazer algum impacto, alguma polêmica. Eu estou bem otimista. Mas antes de vir para o plenário, a discussão maior serão, as discussões, na verdade, maiores serão nas comissões por quais passarão esse projeto de lei. E eu espero que eu consiga defender a altura das comissões de maneira que eu consiga os pareceres para esse projeto vir ao plenário e aí sim, o plenário que é soberano, aprová-lo. Certo. Obrigada, vereador. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Então, a gente pode conhecer um pouco mais sobre esse projeto de lei que pretende proibir a utilização desses produtos plásticos nos restaurantes e bares aqui da cidade. Renata Dias, para o Jornal da Câmara. Que tal passar as férias de janeiro lendo um bom livro? É só passar na Câmara Municipal de Guarulhos e levar um exemplar gratuito do projeto Circula Livros que existe desde setembro do ano passado. E quem quiser também pode doar. Confira os detalhes. Livros infantis, de ficção, apostilas, estão sempre disponíveis na mesinha que fica na entrada principal da Câmara ao lado do Telecentro. Leitora voraz, a educadora ambiental Maria de Fátima Dias já leu 20 livros e pegou cerca de 50 exemplares para circular. Fazia tempo que eu não via em Guarulhos uma coisa tão boa, porque a cultura é extremamente importante. Quando eu levo os livros, as pessoas ficam muito felizes. Muito, porque você não tem ideia quantas pessoas gostam de ler. Está certo que a quantidade que eu trouxe foi bem menor, eu só trouxe 10 para trocar. Mas as pessoas que recebem os livros que eu levo, elas ficam muito felizes. Não tem nenhuma burocracia. É só escolher o livro e levar para casa, como conta a diretora legislativa Fernanda Fachini. A partir do momento que o livro está aqui disponível, a gente pode fazer uma leitura aqui mesmo, ou a gente pode levar esse livro para casa. Não precisa de um retorno, então a gente pode ler o livro em casa, levar para algum amigo, algum familiar, e se quiser, novamente retornar esse livro para cá. Isso se quiser. Se não, a gente pode distribuir o livro, porque o objetivo dele, justamente do projeto, é essa circulação de conhecimento. Tem literatura para todas as idades e gostos, aponta o analista legislativo-administrativo Leandro Bovolim, que cuida da biblioteca. Universitários literários são os que mais procuram, que a população está procurando. Geralmente, tem gente que vem atrás de livros de direito, administração, que a maior parte do nosso acervo é dessa matéria, a administração tem bastantes livros. O projeto começou com mais de 1.100 livros. Há também revistas e gibis. A ideia é ler e passar para outra pessoa, ou devolver para a Câmara. O Circula Livros depende totalmente da doação de livros da população. Qualquer pessoa pode trazer qualquer livro, de qualquer área, qualquer segmento. A gente vai fazer um cadastro desse livro, não cadastro da pessoa. A gente vai ter um registro prévio aqui para a gente e a gente vai disponibilizar. E a gente conta muito com a participação de todos vocês, principalmente nesse começo de ano. A gente sabe que muitas pessoas começam a limpar o armário mesmo e começam a organizar, fazer com que a energia circule ainda dentro de casa. Então, veja se você não tem um livro aí paradinho na sua estante que você não lê mais ou que você já leu. Vai ter grande valia para a população em geral. A Câmara Municipal fica na rua João Gonçalves, 604, no centro. A mesinha do Circula Livros fica disponível das 8 da manhã às 5 da tarde. E você ainda pode visitar a biblioteca e conferir o acervo histórico de atas e documentos da Câmara. Entrou em vigor este ano a Lei de Abuso de Autoridade. Uma legislação polêmica que pretende coibir violações de direito em investigações, processos administrativos e judiciais. Os principais alvos da lei são juízes, policiais e promotores. Mas a atividade legislativa de fiscalização também vai ser afetada pela medida. Aprovada em setembro do ano passado, a Lei de Abuso de Autoridade entrou em vigor dia 3 de janeiro. Com ela, ficam configurados 23 novos crimes no Código Penal. O objetivo da lei seria evitar que agentes públicos, como promotores, juízes e policiais, cometam abusos ou ajam de maneira parcial durante a condução de investigações ou processos judiciais. Mas também agentes políticos e outros servidores públicos poderiam se encaixar nesses crimes previstos. No legislativo, o impacto direto está na abertura e condução das comissões especiais de inquérito. Investigações que são abertas dentro do legislativo, como é o caso da formação de CPIs, ou aqui em Guarulhos, comissões especiais de inquérito, que agora, com a vigência desta lei, vão precisar ter, além de um requerimento fundamentado, como já é feito, anexos com elementos mínimos que mostrem um indício, uma participação em algum ilícito, seja criminal, civil ou administrativo. Numa situação em que uma CEI é aberta com elementos mínimos, portanto, legalmente, mas no decorrer dos trabalhos evidencia-se que não há mais o que investigar, o que diligenciar, a CEI deve encerrar seus trabalhos entregar o relatório. Ela não pode, por exemplo, prorrogar os trabalhos sem realizar reuniões, sem realizar investigação propriamente. Entre os artigos que afetam diretamente a Câmara Municipal estão constranger a depor pessoa que deva guardar sigilo, obter provas por meios ilícitos, dar início à investigação sem justa causa, como também antecipar a culpa dos investigados. Ainda segundo o consultor legislativo, as comissões de inquérito precisam ter cautela na convocação de depoimentos. A CEI tem poderes de autoridade judicial, então é como se o vereador tivesse o poder de um juiz naquela ocasião. Então ele pode compelir a testemunha a comparecer, desde que haja uma razoabilidade nisso, ou seja, a testemunha tem que ter alguma ligação com o fato, ou seja, tem que ter algo a dizer. Agora, no caso dos investigados, propriamente, deve-se ter um cuidado maior. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não pode sofrer uma condução coercitiva para vir e prestar seu depoimento na comissão. Por quê? Porque como ele tem direito ao silêncio, ele não é obrigado a vir, porque não faria sentido ele vir e ficar calado. Então essa foi a decisão da Suprema Corte até agora. Advogado e vereador, doutor Laércio Sandes, do Democratas, enxerga a medida como benéfica, e ressalta que os agentes públicos vão precisar estar mais atentos a possíveis excessos. Eu acredito que é conveniente, eu penso que cada um de nós precisa saber até onde vai a sua obrigação e onde vai o seu limite. Você se depara, por exemplo, com ações judiciais que estão no gabinete de um juiz por quase dois anos para proferir o voto, para proferir uma sentença. Isso também é abuso de autoridade. Então eu acho que é o momento oportuno. Eu não afirmaria que a lei está firme e própria para ser uma lei contínua ao longo dos anos. Me parece que ela precisa realmente de aperfeiçoamento, porque foi feito no calor da emoção lá no Congresso Nacional, essa questão de investigação, lava-jato, se houve excesso, se não houve, mas ela é bem-vinda a meu juízo. Precisa existir, porque as autoridades no todo também precisam ter mais responsabilidade. A lei de abuso de autoridade tem gerado polêmica entre juízes e promotores, que a acusam de abrir margem à impunidade. No campo oposto, a Ordem dos Advogados do Brasil defende a medida. Presidente da OAB Guarulhos, Eduardo Ferrari, detalhou o posicionamento da entidade. A Constituição Federal diz que todas as decisões, seja ela administrativa, judicial, têm que ser fundamentadas. Se houver fundamento, não tenha dúvida alguma de que qualquer autoridade, qualquer ente público vai poder desenvolver sua atividade jurisdicional. Desde que fundamente. Na verdade, é uma lei que não precisaria existir, de fato, posso dizer assim. Entretanto, há uma série de violações. E essas violações, quando elas não conseguem se equacionar, a lei tem que estar ali para punir os excessos. Então, eu vejo que a lei, nesse sentido, veio numa boa oportunidade de correção. Associações de juízes e promotores entraram na justiça contra a lei de abuso de autoridade. Procurado pela nossa reportagem, o Ministério Público Federal, em Guarulhos, preferiu não se pronunciar. Até o dia 20 de janeiro, os moradores da cidade vão receber o carnê para o pagamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Mas a versão online do boleto já está disponível para consulta no site da Fazenda Municipal. O valor do tributo permanece sem aumento desde 2017. E quem pagar à vista até a data do vencimento da primeira parcela, terá 10% de desconto. Entre 20 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro deste ano, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas estradas, registrando 26 acidentes em Guarulhos. Dois deles com vítimas graves, mas sem mortes. Os números representam melhora na comparação com 2018. Naquele ano, foram 30 acidentes, sendo 7 graves. Os motoristas também estiveram mais conscientes sobre os perigos de consumir álcool e dirigir. Neste fim de ano, apenas 32 pessoas foram autuadas pela Lei Seca. Em 2018, foram 74. A TV Câmara conversou com a PRF sobre o balanço das operações de fim de ano. Todos os anos, a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nesse período de festas entre Natal e Ano Novo. Quem vai falar para a gente o resultado dessa operação de fim de ano é o chefe operacional da PRF, Victor Gruta. Victor, fala para a gente qual foi o balanço desse período de operação especial. Certo, bom dia. Fechamos agora o balanço, no começo do ano. Foi um balanço bastante positivo. Nós tivemos um comparativo com o ano passado. O período de Natal e Ano Novo, uma redução de mais de 50% no número de acidentes. Outro fator importante também, outra informação muito importante. Nós fizemos ainda mais testes de etilômetro, ainda mais a fiscalização de alcoolemia e constatamos uma redução muito grande do flagrante de condução sob efeito de álcool. Também fazendo um comparativo com o ano anterior, nós tivemos uma redução de 40% dos autos de infração de alcoolemia. Então, já mostra uma atitude diferente do condutor da rodovia. Todas as abordagens é feita essa conferência, né? Aquele chamado de teste do bafômetro, que a gente conhece popularmente. Sim, é uma doutrina do departamento, é uma doutrina da Polícia Rodoviária Federal, todo condutor abordado, em qualquer hora do dia ou da noite, ele será submetido ao teste do etilômetro, né? Nós fazemos as operações voltadas para esse foco todo final de semana, no período noturno, que é um índice maior de acidentes causados por consumo de álcool. Mas, em qualquer horário do dia ou da noite, todo condutor abordado será submetido ao teste de etilômetro e também nas saídas de feriado, período de férias. Todos esses períodos nós intensificamos essa fiscalização. Este ano também foi realizada uma blitz da virada, que foi uma ação em conjunto, uma força-tarefa, com diversas forças de segurança aqui da cidade, com prefeitura, GCM. Ela foi específica para a fiscalização de motos? Sim, nós fizemos uma operação programada junto à prefeitura de Guarulhos. Foi uma solicitação da prefeitura de Guarulhos, direto do prefeito, que foi uma fiscalização voltada à perturbação do sossego. No período do Natal, diversas motocicletas irregulares, com escapamento aberto, sem placa, fizeram em alguns bairros de Guarulhos, certo tumulto que acabou perturbando o sossego de vários moradores. E aí fizemos essa ação em conjunta, PRF, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil, mais o trânsito de Guarulhos, nessa fiscalização apenas de motocicletas, o foco voltado para motocicletas. E foi um resultado muito bom, não tivemos nenhum ponto de perturbação do sossego, não tivemos nenhum ponto de aglomeração de motos. Diversos moradores aqui do município vieram nos agradecer e teve um resultado bastante importante. A gente sabe que nesse período de férias, muitas pessoas pegam as rodovias para viajar. Quais são as orientações básicas que a PRF dá para o condutor tomar cuidado na rodovia, que tipo de ação ele deve tomar para evitar acidentes, irregularidades? Certo, primeiramente, antes de iniciar uma viagem, descansar, começar a viagem descansado. Segundo, fazer a vistoria no seu veículo, ver se ele está em condição de segurança, ver toda a iluminação do veículo, respeitar o limite de velocidade, não consumir bebida alcoólica, período de férias, diversas pessoas consumem bebida alcoólica porque não estão trabalhando. E, mais importante de tudo, respeitar as leis de trânsito. Respeite o limite de velocidade, não faça ultrapassagem proibida, use o cinto de segurança, é importantíssimo também todos os passageiros do veículo, inclusive quem está no banco de trás. São dicas básicas, mas que vão prevenir ou amenizar as lesões no caso de um acidente. Certo, obrigada, Gruta. Bom, essas foram as dicas, então, as orientações da Polícia Rodoviária Federal pra quem vai pegar o carro nesse final de ano, nesse começo de ano, vai viajar e tem que tomar esses cuidados nas rodovias, também dentro da cidade. Nata Dias para o Jornal da Câmara. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima sexta-feira com uma edição inédita. Obrigada e até lá. Legenda Adriana Zanotto